Hoje é um dia histórico para a Câmara dos Deputados, porque pela primeira vez nós caminhamos para que o Brasil possa tributar os bilionários, possa colocar os super ricos no imposto de renda. Jorge Paulo Leman, professora Luciene, o homem mais rico do Brasil, tem 20 offshores, segundo o Panamá Paper, e até hoje não pagava um real de imposto pela movimentação de nenhuma delas. Você sabe mais, Chico Alencar, quem é que tem offshore? Um cidadão chamado Paulo Guedes, que também não pagava nenhum imposto pelo rendimento da sua offshore. A partir desse projeto que nós aprovamos hoje na Câmara dos Deputados, quem tem offshore vai pagar imposto. Quem tem fundo exclusivo vai pagar imposto, porque é assim que tem que ser. Porque não é justo o trabalhador, a trabalhadora, o motoboy, o médico, a professora, o pedreiro, pagar o seu imposto de renda, pagar imposto sobre consumo em qualquer coisa que compre numa venda ou numa padaria e o bilionário não paga nada. Isso é inaceitável. Quem defende isso, defende um país conflagrado. Quem defende isso, defende a desigualdade mais obscena. E por isso, felizmente, hoje, a maioria dessa Câmara optou por taxar os bilionários. E a partir de agora, como qualquer outro cidadão, vão ter que pagar imposto. O privilégio de bilionário com offshore, o privilégio de bilionário com fundo exclusivo que não pagava imposto, vai acabar aqui. E é muito importante, porque a gente sabe como é o jogo das mentiras, das fake news, fazer um alerta. Os fundos exclusivos têm uma partida de 10 milhões de reais de investimento. A maior parte dessas offshores são de bilionários, parte delas em paraíso fiscal, inclusive. Ninguém aqui hoje aprovou mais imposto para a classe média, para os trabalhadores. Esses, aliás, já pagam demais no Brasil. O que nós aprovamos é uma correção de justiça tributária. Parabéns a todos os deputados e deputadas que contribuíram para que esse projeto histórico pudesse ser aprovado na noite de hoje. Obrigado.